No filme A Visita, um garoto e sua irmã são mandados pela mãe para visitar seus avós que moram em uma remota fazenda. Ao chegarem lá, seus avós estabelecem apenas uma única regra, não saiam do quarto após 9 horas e 30 minutos da noite. Aos poucos, os jovens desconfiam de que há algo de errado com seus avós. Não demora muito até que os irmãos descubram que os idosos estão envolvidos com coisas profundamente perturbadoras, que colocam a vida dos netos em perigo. Essa é a Maria Bella Jamieson, minha nana, e essa é a minha pop-pop. Rock, paper, scissors, shoot! We're visiting for the week. Miss you guys! We're having a great time. I've wanted to spend time with you for so long, nana. I have not seen your nana this happy in years. Bedtime here is 9.30. You two shouldn't come out of your room after that. Good night. Good night. What is that? Nana? What the hell was that? I think Nana's not feeling well. Grandmother is fine. Nan and pop-pop aren't being strange. I knew we were going to have this call. They're just weird people. Hey, why is Nana snoring you to the well? Hi, pop-pop! Mom, there's something wrong with Nana and pop-pop. They're just old. They're just clean here. What is in the shed? Nana? Are you down here? Nana? Would you mind getting inside the oven to clean it? Stop! Now, stop!